Agora há pouco, lá em Campina Grande, o candidato a prefeito Jone Bezerra do PSB reuniu os aliados e reafirmou essa disposição de continuar na oposição. Ele disse que respeita o resultado das urnas no segundo turno, mas que quer liderar uma oposição, segundo ele, propositiva. Mais de 42% escolheu Jone Marinaldo como porta-voz desse sentimento de mudança, que não foi majoritário, mas é um sentimento forte, presente, que representa quase 100 mil pessoas. E a gente respeita muito o resultado das urnas e fomos colocados nessa missão de ser representantes da oposição. Estaremos vigilantes, apostos, fazendo uma oposição propositiva. A gente não vai estar aqui, quanto pior, melhor. Vale salientar que estaremos torcendo que Bruno faça um bom mandato e estarei à disposição para ajudá-lo no que for necessário. Jone Marinaldo estarão presentes a cada dia em Campina Grande, lutando com todas as suas forças para melhorar ainda mais essa cidade. Plantamos uma semente hoje, são quase 100 mil votos. A maior votação da oposição nas últimas eleições e estamos confiantes, seguindo aqui a missão que Deus nos confiou, de fazer esse trabalho de fiscalização e de ajudar a Campina. A gente não está aqui na oposição para atrapalhar ninguém. A gente quer ajudar a Campina, agora lógico, nosso trabalho é de fiscalizar e cobrar. Ele fala em Marinaldo, que é o candidato a vice. Marinaldo Cardoso foi candidato a vice de Jone Bezerra, é o atual presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vai ter aí mais dois, três meses para concluir o seu mandato e também ficar fora da política. Mas já tem gente falando que Marinaldo vai ser aproveitado em um cargo no governo do Estado.